Música Olá pessoal, eu sou o Machado Pré Especial e no programa de hoje, atendendo a pedidas, vou falar mais uma vez sobre o Zagor Já faz um tempo que eu não estou fazendo nenhum vídeo novo no canal sobre o personagem Embora eu tenha lido as últimas edições do Zagor Especial e eu estou gostando bastante Eu escrevo resenhas lá para o site da Mito Não Mitológico, então todas as resenhas do Zagor, das mensais da Júlia, que eu acabo não fazendo vídeo As minhas impressões estão no site, estão colocadas de forma escrita pelo menos no site E eu estou gostando bastante, acho que Max Zagor, que é o que está sendo publicado atualmente dentro da Zagor Especial Ela é bem legal, os roteiros são dinâmicos, tem temas muito interessantes que estão sendo tratados Hoje eu não vou falar sobre essas revistas, eu vou falar sobre um lançamento da Mythos Que na verdade é um relançamento do personagem aqui no Brasil, no formato italiano ou formato bonelli que a gente conhece É o Zagor Classic, as edições 1 e 2, que vai republicar toda a saga do personagem desde a sua primeira aparição Eu já fiz um vídeo apresentando o personagem, acho que foi em 2018, alguma coisa assim Mas vamos retomar algumas coisas sobre quem é o Zagor Ele foi criado pelo Guito Nolita e pelo Galeano Ferrin lá em 1961 Numas histórias que, bem, mostrando dá para entender muito bem Elas eram lançadas como tiras, mas não tiras mensais, semanais, diárias, em jornal Eles eram lançados em um tipo de revista, que foi conhecido como talão de cheque Ou pelo menos a gente chama como talão de cheque São revistas de tiras de jornais, com 60 páginas, mais ou menos Isso em 1961 Quando, no ano de 65, o personagem já tinha feito sucesso Já tinha um certo público E a Bonelli estava mudando Mudando o seu formato Ainda antes de se chamar a Bonelli Se não me engano, na época, ela se chamava Aldat A editora ainda se chamava Aldat Ela vai virar Bonelli lá para os anos 80 Mas eu posso estar falando besteira que estou tentando lembrar de cabeça Do que eu já tinha pesquisado, do que eu já conhecia Mas enfim, a editora, detentora dos direitos do Zagor Começou a publicar suas histórias como nesse formato talão de cheque Em 65, ela começou a republicar tudo no formato italiano De 100 páginas que a gente conhece atualmente Inclusive, esse formato que a gente chama de italiano é o formato Bonelli Ele, na Itália, ele não é o único tipo de formato Quem inaugurou esse tamanho meio quadrado em branco e preto Sem páginas Esse formato, mais uma vez Detesto ficar repetindo a mesma palavra Mas foi justamente a editora do Tex Mas não é o único que tem lá na Itália Mas enfim, quando ela começa a relançar o personagem nesse tipo de revista Aí a gente tem, em 1965, uma nova numeração Uma numeração a partir do número 1 E é isso que a gente tem, que a Editora Mito está trazendo agora Número 1 e número 2 foram lançados na Itália em julho e agosto de 1965 E aqui a gente tem, basicamente, duas histórias completas Mas também, como foi lançado originalmente em formato de talão Onde as histórias iam sendo... As histórias não se encerravam em 100 páginas A gente tem uma grande parte dessa história A Floresta das Emboscadas, né? Da história principal ou da história inicial do personagem Nesse volume E ela termina em metade desse Até a página 50, mais ou menos Quando começa mais uma E que se encerra nessa mesma edição Enfim, o que eu tenho pra falar sobre os Agor? Como eu disse, eu gosto bastante do personagem E essas primeiras edições, essa classic Eu não achei tão interessante quanto as mais recentes Talvez por causa do ritmo da história Talvez por causa dos temas que foram tratados Os Agor e o Chico Eles ainda estão sendo construídos A ideia do que é o personagem Como eles vão ser trabalhados psicologicamente Fisicamente, inclusive O Chico tem os traços muito mais marcados Diferentes do que a gente tem atualmente Então a gente tem Nessas primeiras edições Uma formação dos dois personagens Que também era uma formação de público As primeiras histórias Feitas pelo Guido Nolita e pelo Galiano Ferri Elas eram voltadas Para um público mais infantil Do que o público do Tex São histórias de aventura Mas histórias com uma narrativa muito mais simples Essa primeira floresta das emboscadas A gente vai acompanhar vários encontros Vários embates dos Agor Com grupos indígenas Um grupo específico, os Delaware Mas na tribo liderada pelo Canoxen Que são basicamente cooptados Por um bandido que está organizando esse pessoal Inclusive, os grupos indígenas Os grupos étnicos Em volta dessa floresta de Darkwood Eles estão se rebelando contra os brancos Praticamente amando de um tal de James Regan E esse já é uma coisa que me incomoda As primeiras histórias do Guido Nolita Eu estou chamando de Guido Nolita Que é assim que ele assinava Mas a gente já sabe que O Guido Nolita na verdade é o Sérgio Bonelli Que queria se diferenciar Ou pelo menos Fazer sucesso às próprias custas Não, através do sucesso do próprio pai O Bonelli Pai Que tinha criado o Tex E já fazia sucesso Enfim, o Guido Nolita Ele vai trazer uma história Com muito mais bom e mal Muito bem demarcado E o mal são os indígenas Os indígenas são maus Essa tribo Delaware do Canoxen Eles são maus Porque eles aceitam O que um homem branco Que é esse cara que eu esqueci o nome O James Regan Ele vai definir o que eles têm que fazer Então fica meio Eu não achei legal Acho que fica meio zoado Principalmente porque o Zagor Ele vai se desenvolver para um personagem Que é quase um Capitão América Um Capitão América de 1830, 1840 Quando as histórias se passam Que vai defender qualquer injustiça Não importa a etnia Da população, das pessoas Que ele vai entrar em contato Principalmente entrando em combates Diretos com o poder vigente Que seria o poder branco Colonial dos norte-americanos Já tinha sido a independência Então eu acho que o Zagor Ele vai ganhar muito mais importância E as histórias vão ser muito mais interessantes E mais Com mais camadas Depois Essas primeiras histórias Elas têm ainda uma pegada Mais simples Está certo que Como o próprio Júlio Schneider Faz numa apresentação Das histórias Dos volumes O Zagor Ele foi criado Para atender um público Mais infantil E talvez por isso As suas histórias Sejam mais simples Enfim Essas duas As duas histórias Que a gente tem aqui A segunda Como eu disse Vai pegar só metade Do segundo volume E ela se chama O Roubo do Totem Ela foi feita Inteira pelo Galiano Ferri O Sérgio Bonelli Não teve Não teve influência O Guido Nolita E aí a gente acompanha Dois bandidos Fugindo de uma prisão Eles sabem de um Totem Que teria várias pedras Preciosas encravadas E o Totem Inclusive Estaria envolto Numa maldição O Zagor e o Chico Vão entrar em contato Vão entrar em conflito Com esses dois criminosos Enfim Essas são as duas histórias Eu acho interessante O formato Que a Mitsu Está trazendo Vindo na mesma pegada Que a gente já tem O sucesso No Dilan Dog Principalmente Mas Marte Mister Depois disso Eu acho que o Zagor Ele vai Vim Numa segunda linha Desse formato No formato italiano Desse formato Bonelli Que é trazendo As histórias originais De personagens Com o Mágico Vento Como está ocorrendo Com o Mágico Vento E está ocorrendo Com o Júlia também Ambos já com Dez edições Lançadas Lançadas em banca Lançadas pela Amazon Lançadas Na Mitsu No site dela Zagor tem Uma promessa De Não lembro se são Quatro ou cinco edições Iniciais E fazendo sucesso Isso aqui tem continuidade Eu acho interessante Eu acho que vale a pena Conhecer o personagem A partir desse Resgate histórico Tem que se ter Claro que O Zagor De 1965 Ou 1961 Ele não é o mesmo Zagor Ele ainda Carece de Profundidade De personagem Mas é um personagem Informação Que para quem gosta Do personagem Ou quem quer Conhecer o personagem Tem uma Ótima oportunidade Para ver o crescimento Dele E o desenvolvimento Tanto do Zagor Quanto do Chico Claro E bem É isso Espero que tenha gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu do Presta no Facebook E comentem Se vocês já leram Essa história Quando foi lançada Pela primeira vez Diz que lá na Itália Foi lançada em 1961 Depois foi lançada Em 1965 Nesse formato Mas Aqui no Brasil A primeira vez Que o Zagor Veio A chegar em bancas Foi em 78 Pela editora Vec Depois passou Por outras editoras Até chegar Na Mythos Em 1999 Onde Teve Um início De bastante sucesso Ele chegou a ter Outras edições Como o Zagor Extra Zagor Especial A Zagor Mensal E a Zagor Teve Zagor Gigante Zagor Colorido Edições Diversas Mas nos últimos anos Ele vem Decaindo bastante O número de leitores Correndo o risco De ser cancelado A Zagor Mensal Inclusive Foi cancelada Em 2018 Se eu não me engano Ou foi em 2019 Eu não lembro bem E atualmente A gente só está Com a Zagor Especial Que traz histórias Da Maxi Zagor Eu queria muito Que a editora Mintos Trouxesse de volta Retomasse As edições mensais Do personagem Que para mim Elas são mais interessantes Ela tem uma Uma dinâmica Uma narrativa Mais Mais atual Mais contemporânea Que talvez seja Mais interessante Ou conquiste melhor O público mais jovem Mas enfim Esse é o Zagor Classic Comentem aqui O que vocês acharam Das revistas Vocês acompanham O personagem Desde sempre O que vocês acham Dessas primeiras histórias Eu sei que tem Aquele embate De quem gosta Das histórias mais antigas De quem gosta Das histórias mais novas E a gente conversa Tudo isso nos comentários Compartilha o vídeo Ajuda Compartilhar o vídeo Ajuda A propagar O canal Mas também O personagem Outras pessoas Terem conhecimento Sobre quem é o Zagor E assim mais pessoas Comprarem Essas edições Quem mais Curta o vídeo Comentem aqui E comprem pela Amazon Se vocês quiserem comprar A revista Sempre ajuda o canal Comprando pela Amazon E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos